Sejam bem-vindos, primeiro ano! A nossa disciplina de hoje será Geografia e História. Acesse o portal Meu Bernoulli, coloque as informações de usuário e senha e clique em Entrar. Escolha o perfil da escola e a sua turma. Acesse o ícone que está no canto do lado direito, no finalzinho da tela, clique. Você vai acessar na aula online Geografia e História, 28 do 4, não importa a época, o bom é ser criança. Clique nessa opção. Clique em Assistir e tenha uma boa aula. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a enriquecer seu conhecimento. Beijos e até a próxima!